Segundo ponto que eu gostei, eu quero trabalhar com vocês, é o que a gente chama do nosso dedão, né? Mas a gente que trabalha na área aqui, a gente não fala dedão, a gente fala o Alux, né? Que é o dedo maior. Mas pra vocês, como é um curso prático, um curso livre, vamos deixar um pouco de formalidade, vamos tratar o nosso dedão mesmo. Então você vai fazer o que? Você vai bem no topo do seu dedo aqui em cima, bem no topo, você vai apertar ele aqui em cima, tá? Provavelmente vai ter tensão aqui, vai doer. Então você aperta, doeu, aquela regrinha, doeu, segura por até um minuto, que essa dor aqui vai passar. Ela passando, o sistema energético começa a fluir. Você pode manter o seu dedo em cima apertando e só movimentar assim de lado a lado, porque os pontos reflexos, eles são muito próximos uns dos outros. É coisa de milímetro, né? Então às vezes não precisa nem tirar o dedo do lugar, colocar, mudar. É só você rolar o dedo um pouco de um lado pra outro, você vai perceber que tem algum outro lugar que está em desequilíbrio energético. A gente percebe o desequilíbrio energético na medida que doa. Você vai achar, você vai calibrar na sua mão o quanto que dói. Você vai apertar em algum lugar no seu pé, no seu dedo, que não vai doer. Algum ponto que você aperte com a mesma tensão e doer, quer dizer, você já calibrou a sua mão, você sabe qual é a sua sensibilidade. Então onde dói é onde tem desequilíbrio energético. Mantenha apertado que essa dor vai passar. A dor passando é o fluxo energético que voltou a circular. A dor passando é o fluxo energético.